No continuidade, há dois assuntos. O assunto de como desenvolver programas no Scratch e o assunto condicional. Nessa aula a gente vai ver como trabalhar com condicionais no Scratch. Se você ainda não conhece o Scratch, eu tenho alguns vídeos anteriores que eu apresento no ambiente, faço alguns programinhas básicos. E eu também tenho vídeos anteriores que eu mostro vários aspectos anteriores à parte condicional, inclusive o conceito de condicional. Para fazer o projeto, a gente vai entrar nesse passeio, eu vou criar um projeto chamado Passeio do Mundo Mágico 1. Eu já tenho um que está compartilhado nesse endereço, que você pode entrar caso você queira estudar ele por dentro, etc. Então nesse passeio, o que a gente vai fazer? Basicamente a ideia é a seguinte, eu vou estar aqui o ambiente, eu vou mostrar ele funcionando. primeiro para vocês. Então eu vou entrar numa versão que eu tenho aqui que está pronta. Que está aqui como Passeio do Mundo Mágico 1, que é esse endereço que vocês viram aí. E a gente vai executar essa versão pronta. Então o que você vai ver é o seguinte. Do lado, tem essa menina aqui, enquanto ele carrega, eu vou mostrar para vocês, tem essa menina aqui. Essa menina. E ela tem uma variável idade, está vendo aqui? É como se fosse um espaço de memória, eu já expliquei para vocês. Que guarda o valor 15. Dizendo que a idade dela é 15 anos. A ideia básica é que ela vai chegar até a porta desse lugar, que eu vou chamar de Mundo Mágico. E tem esse sujeito aqui que fica na porta, controlando quem entra. Porque só pode entrar no Mundo Mágico quem tem menos de 18 anos. Então é como se esse cara aqui verificasse se ela tem 18 anos. Se ela não tiver, ela não pode entrar. Se ela tiver, então aqui ele vai fazer um teste se tem menos que 18. Se tiver, ela entra. Se não tiver, ela não pode entrar. Vamos ver o programa funcionando. Está aqui, olha. Eu vou clicar na bandeirinha. Está vendo? Ela fala que pode ser aquela. Ela tem 15. A minha idade é 15. Ela fala a idade dela, está vendo? Oba, eu posso entrar. E aí entra. Percebeu? Bom. Vou botar a tela maior até, para você ver rodando uma tela maior. Ela pergunta o que é a porta. Fala que a idade dela é 15. Eu posso entrar. Aí entra no Mundo Mágico. Tá? Beleza. Vamos construir então esse Mundo Mágico. Não é? Vamos construir do zero aqui comigo. Certo? Então, a parte de desenho, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos lá. Vamos criar um novo projeto. E a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro vai montar o cenário. A gente vai ver as partes que estão fixas. Esse gatinho que começa aqui, eu sempre apago. Eu dou um delete nele. Vamos acrescentar um novo sprite. Vamos começar construindo o Mundo Mágico. Eu peguei todos os sprites daqui. Vamos ver quem é que está no Mundo Mágico. Eu até podia botar um dinossauro, né? Não pensei nisso. Podia ser o Mundo dos Dinossauros. Ah, eu vou mudar o termo então. Vamos botar o Mundo dos Dinossauros. Eu vou pegar um dinossauro aqui. Aí, eu vou colocar. Ele está meio lerdinho, esse meu computador. Aí, aqui, eu não sei se você sabe. Você pode clicar nesse negócio aqui, do Frink. E se você clicar aqui, você diminui o tamanho dele. Está vendo? Boa. Agora, eu vou pegar esse dinossauro e colocar aqui. E aí, eu vou acrescentar mais dinossauros. Certo? No Mundo Mágico. Então, esse é o meu dinossauro. Vou colocar o Frink nele. Ok. Vou colocar ele aqui. Ok. Ok. E, finalmente, no terceiro dinossauro. Esse aqui. Pronto. A gente fica com o kit completo de dinossauros, né? Maravilha. Não sei se vai caber tudo aqui. Tudo bem. Agora, a gente vai fazer o Muro. Para fazer o Muro, eu precisaria de uma parede. Certo? Então, também nessa parede aqui, que eu desenhei aqui, ó. Essa parede aqui, ó. Eu preciso desenhar essa parede aqui. Então, eu não tenho Sprite para isso. Por isso, eu fui lá no Open Clip Art e peguei esse Brick Tile aqui. Para usar esse Brick Tile, eu clico aqui na pastinha de abrir. Está vendo? E ele vai me permitir que eu leia do disco o lugar onde está. Então, eu vou lá no lugar onde eu estou gravando o projeto. e lá eu consigo pegar essa imagem. Olha lá. Brick Tile PNG. Tá? Aí eu consigo trazer para cá a parede. Certo? Claro, eu vou ter que diminuir o tamanho dela. fazer uma parede legal aqui. E dá para diminuir até mais, né? Beleza. Então, está aqui. E eu posso clicar com o botão direito e duplicar. Aí, na medida que eu vou duplicando, dá para eu ir fazendo uma parede. Está vendo? Ué. Vamos ver se eu pegar a outra. Ela está aqui. Ixi. Eu acho que eu vou ter menos espaço do que no outro lá para desenhar, né? Para passar a menina. Tudo bem. A menina vai querer entrar no mundo mágico dos dinossauros. Muito bem. Vamos colocar, então, agora a menina e o porteiro. Tá? Vamos começar vendo quem eu acho primeiro. Vamos chamar ela de Doriana, né? Aqui, ó. Doriana. Vamos colocar Doriana primeiro. Aqui está Doriana. Essa eu vou ter que diminuir também de Doriana. Para caber. Nossa, Doriana ficou bem pequena, né? Se não, ela não passa pela porta. Ou então, eu posso pegar um cara desse aqui, deletar, deixar uma porta maior, né? Ver se já é melhor. Se não, Doriana vai ficar muito grande, pequeno. Vamos aumentar um pouquinho o Doriana. Deixa eu ver. Aqui. E o porteiro? Pode ser agora esse cara aqui. Por exemplo. O Droubal. Vamos colocar aí um pouco menor, né? É o cara aqui na entrada vai perguntar se ela tem as credenciais para entrar. Vou colocar aqui na porta. Tudo bem. Bom, agora a gente vai começar a fazer o programa. Então, o programa é o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer ela andar até a porta, não é? E... Ah, a gente precisa da variável idade, tá? Então, primeiro eu vou clicar nela, porque as coisas que eu vou fazer vão para os senhores da ela, tá? Eu vou clicar em data agora e vou criar uma variável. Essa variável vai se chamar idade. E essa variável vai ser que eu vou usar para testar. Né? Tá vendo a realidade? E se... Eu não sei se lembra, mas se você clicar nela, se for clicando nela, né? Ela muda e fica esse slider aqui. E eu posso clicar com o botão direito e dizer que o valor mínimo e máximo. Tá certo? Bom, como a Doriana não tem cada ser muito... muito nova, né? Vamos dizer que... o mínimo e o máximo dela esteja entre 12 e 20 anos, por exemplo. Né? Vamos chamar aqui entre 12 e 20 anos. Ok. Tá. Então, vamos supor que no começo ela tenha 12 anos. Ok. Então, a Doriana vai começar se movendo. Você deve já saber usar isso, né? Você... Você pode fazer teste aqui, ó. Por exemplo, eu posso testar. Né? Ah, uma das coisas importantes que eu quero ensinar para vocês antes de testar. É o seguinte. A posição dela agora, nesse momento, é essa aqui, ó. 2... menos 203, menos 34. Tá vendo? Essa é a posição dela. Certo? Onde ela tá. Tá vendo? Então, eu posso pegar essa posição dela e deixar ele aqui quietinho para eu usar na hora que eu quiser que ela volte para a posição que ela estava no começo. Então, eu posso deixar aqui, ó. Toda vez que eu clicar aqui, ela vai voltar para a posição dela. E aqui eu posso fazer uns experimentos, por exemplo. Né? Ah, vamos fazer ela andar, né? Então, vamos trazer aqui os passos. Certo? Vamos fazer ela andar 100 passos para ver se ela chega até a porta. Certo? Então, eu clico aqui. Ah, pode ser... 100 passos eu acho que é razoável. Aqui eu clico de novo, ela volta para onde ela estava. Tá vendo? Vamos tentar 150 passos. Tá vendo? fica mais próximo à porta. Né? Beleza. Então, ela vai mover 150 passos. E aí, quando ela chegar, bom, antes de ela mover, a gente pode colocar uma mensagem. Então, não sei se você sabe, esse looks aqui permite que você coloque mensagens. Por exemplo, a gente pode falar mensagem assim. Olha! Não é? Não é? Olha! Uma porta. Aí ela vai dizer, olha, é uma porta. Aí ela dá 150 passos. Aí eu vou colocar outra mensagem dizendo, minha idade. Então, é como se ela estivesse falando com o porteiro, né? Minha idade. É. Ela vai falar com o porteiro a idade dela. E eu vou colocar uma outra mensagem, certo? Onde ela fala a idade. Certo? Então, a gente, para fazer isso, a gente vem para a data. Pega a idade dela aqui e coloca dentro da mensagem. Aí ela vai dizer a idade dela. Tá? Vamos fazer o teste? Então, a gente pode botar aqui, inclusive, esse go to aqui, no começo aqui, que ela sempre volta para a posição que ela começou, né? E faz todos esses movimentos. Então, eu vou clicar aqui agora. Olha, uma porta. Minha idade é 12. Então, ela já disse que ela tem 12 anos. Certo? Então, se ela falou para o porteiro que ela tem 12, o porteiro vai deixar ela entrar. Certo? E essa é a parte bacana. Certo? Porque agora, eu vou precisar de uma condição. Que você já deve ter visto em algum vídeo anterior que eu mostrei, né? A condição é aquela coisa assim. somente se a idade for menor que 18, ela entra. Então, é uma condição de entrada. Ela não pode entrar em qualquer condição. Só se for menor do que 18. Para fazer uma condição, eu venho aqui para Control, tá? E aí tem o If. Ah, deixa eu colocar em português, né? Eu estava botando tudo em inglês, né? Deixa eu botar em português que é melhor. Desculpe, gente. Eu não estava prestando atenção. Bom, tudo que eu fiz agora, diga, está tudo em português. Desculpe. Então, vai ser o Se. Eu vou colocar aqui o Se. É uma condição. Mas qual é a condição? Aham. A condição é, se a idade dela for menor do que 18, ela pode entrar. Como é que eu testo isso? Aí tem os operadores aqui, ó. Aqui tem um operador onde eu vejo se uma coisa é menor do que a outra. Está vendo a caixinha? Então, eu vou colocar esse operador aqui para eu testar se uma coisa é menor do que a outra. Ok? Agora, o que é menor do que o que? Primeiro, eu vou pegar a variável idade. Certo? E aqui, eu vou colocar 18. Então, se a idade for menor do que 18, então, ela vai poder entrar. Veja que dentro desse Se, eu vou colocar as coisas que ela vai fazer. O que que é? Primeiro, ela pode mandar uma mensagem dizendo, oba, eu posso entrar. oba, por exemplo, né? Então, ela vai dar um diga aqui, né? O diga, pode ser uma coisa assim, oba, eu posso entrar. Tem até uma carinha feliz aqui, assim, pronto. e aí, depois de dar a mensagem, ela move, sei lá, um 100 para frente, vamos colocar, né? Então, ela anda um 100 para frente. Mova. Está vendo que eu estou colocando dentro do Se, né? 100 passos. Tá? Como é que funciona esse Se? Eu vou mostrar aqui visualmente, tá? Como é que é. Se você assistiu a minha aula do fluxograma, a gente poderia comparar com o fluxograma. Ele define o fluxo, vai ser assim. Tem o Se, aqui está if, porque está em inglês, mas pode ser o Se, certo? Ele testa se a idade é menor que 18, que é equivalente a esse teste aqui, se a idade é menor que 18. É como se ele fizesse um teste. E aí tem o caminho do Sim e o caminho do Não. Certo? Nesse caso, no caminho do Sim, né? Digamos, a idade é menor do que 18, deu verdadeiro. Ele vai fazer essas duas instruções. Ele vai dar mensagem, ou eu posso entrar, e vai mover para frente. No caso do Não, que é esse aqui, ele não vai fazer nada. Está vendo? Ele vai pular, e não vai fazer nada. É exatamente o que tem aqui. Se a idade for menor que 18, ele faz essas duas coisas aqui. Se não for, ele não faz nada. Basicamente isso. Tá? Então vamos voltar aqui, e vamos ver no Scratch como é que isso funciona. Está vendo que ela fez isso aqui? Vamos testar o programa agora. Vamos deslizar para cá. Vou clicar, vamos ver. Olha uma porta, vamos lá. Minha idade é 12. Oba, eu posso entrar. Aí ela entra. 100 eu acho que é pouco. A gente tem que botar 200. Tá? Vamos lá. Vamos testar de novo. Só que dessa vez, eu já vou colocar o seguinte. Se você quer compartilhar seu projeto, eu já ensinei isso uma vez, você tem que vir aqui em eventos, e botar essa bandeirinha. Para quando a pessoa clicar na bandeirinha, o projeto começar a funcionar. Tá? Só uma dica. Vou clicar aqui agora. Olha uma porta. Minha idade é? 12. Oba, eu posso entrar. E aí ela entra. Pronto. Concluímos o projeto. Não é? Ótimo. Ok? Ótimo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui agora. Deixa eu pegar esse aqui. Vou mandar ela de volta para a entrada. Tá? Mandar ela para lá. Para poder agora gravar esse projeto. Eu dou um nome aqui. Certo? O outro se chamava Passeio ao Mundo Mágico, né? Aqui. Lembra que o outro se chamava Passeio ao Mundo Mágico? Esse aqui vai ser Passeio com os Dinossauros 1. Passeio com os Dinossauros 1. Pronto. E agora eu vou compartilhar. Então se você quiser entrar no meu perfil lá. E conhecer o Passeio com os Dinossauros 1. Você vai conseguir entrar nele. Né? Você vai ver que você vai clicar na bandeirinha. E ele vai funcionar. Certo? Mas uma coisa interessante. Eu vou clicar aqui em ver interior. Tá? É o seguinte. Tudo bem. Essa variável aqui. Ela está me dizendo. Eu vou clicar na menina, né? Que se for menor que 18, ela entra. O que que acontece se não for menor que 18? Ela vai ficar parada. Vamos ver? Vamos botar uma idade aqui na variável de 20. Do modo que é 18. E vamos clicar na bandeirinha para ele executar. Oba! Uma porta. Aí. Minha idade é 20. Não pode entrar. Concorda? Ela fica parada. Tá vendo? Ela não entra. Por que ela ficou parada? Porque ela não entrou na condição. Ela não entrou nesse if aqui. Então. Se a gente voltasse para essa tela aqui. Tá? Deixa eu dar uma apagada aqui nesse... Nessas coisas que eu desenho aqui. Se a gente voltasse aqui. É assim, ó. Ele fez esse teste aqui, ó. Idade menor que 18. Viu que não é. E aí pulou essas instruções. Pulou e foi embora. Então ele não fez o programa. É a mesma coisa aqui. Se for menor que 18, ele faz. Né? Se não for menor que 18, ele pula. E não faz nada. Essa é a ideia de ter um si apenas. Certo? Muito bem. Mas vamos evoluir. Tá? A gente vai agora para o seu mundo mágico 2. Que é um pouco mais sofisticado. Tá? Então agora eu vou abrir lá o 2. E a gente vai tentar sofisticar mais essa condição. Como? Agora eu quero o seguinte. Eu quero acrescentar assim. Ah, mas se ela não tiver... Se a idade dela não for menor que 18, ela volta para casa. Então eu quero que ela execute alguma coisa se a idade não for menor do que 18. E aí a gente vai introduzir aqui na condição o que a gente chama de se não. Certo? É assim, ó. Por exemplo... Vamos ver esse aqui, tá? Por exemplo, vamos supor. Ela tem 16. Então ela poderia entrar. Né? Poderia. Ó, o que é aquela foto? Minha idade é 16. Tá? Oba, eu posso entrar. Tudo bem. Tá? Agora eu vou aumentar a idade para 19. É mais do que 18. Bandeirinha. O que é aquela foto? Minha idade é 19. Não pode entrar. Então o que ela fala? Que pena, eu não posso entrar. Tá vendo? Vou voltar para casa. E aí volta para casa. Ok? Então note que agora tem alguma coisa que ela faz se a condição for falsa. Tá? Como é que a gente faz isso? Muito bem. Vamos começar. Criando um novo projeto. Aliás, eu não vou criar um novo não. Senão vai ficar muito complicado. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Pera aí. Alguma coisa aconteceu aqui. Só um minuto. Viu, gente? No scratch aqui deu... Eu realmente não sei o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ele se perdeu aqui. Ok. Deixa eu tentar sair, né? Outro mais tarde. Então eu vou... Eu não vou salvar esse. Quer dizer... É... No título eu vou apagar. Tá? Eu vou para o passeio com os dinossauros. E vou modificar ele para acrescentar a condição do sinão. Tá certo? Muito bem. Então eu vou pedir para ver o interior. Eu vou mandar salvar como uma cópia. Tá vendo? Sei. Ah, deixa eu botar logo no português. Ele voltou para o meninês lá. Tá com o meninês do Brasil. Deixa eu ver. Salvar como uma cópia. Muito bem. Ele fez uma cópia aqui. Tá vendo? Muito bem. Vamos abrir agora a cópia. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho. E eu vou chamar a passeio com os dinossauros. Dois. Bom. Então vamos voltar para a menina. Ah, me desculpe. Eu estou vendo que eu botei muito pequeno aqui. Eu acho que eu posso ampliar um pouquinho. Deixa eu ver se dá para ampliar. Acho que é melhor para ver, né? Ou não. Acho que não, né? Não. Estou com pouco espaço de tela. Vocês vão me perdoar, mas vai ter que ficar desse tamanho. Tá. Vai ficar desse tamanho. Ok. Ele voltou para o inglês. Eu vou botar português de novo. Tem que ser insistente. Ok. Então vamos lá. Muito bem. Agora, então, eu quero que ela faça alguma coisa se ela não puder entrar. Que ela volte para cá. Então, nessa condição se, ela vai ser substituída. Vamos lá. Controle. Existe o se então e o se então se não. Está vendo? Que é uma segunda opção. Eu vou puxar esse se então se não. Que agora eu tenho o caso contrário. Se ele não for. Eu vou pegar esse idade menor aqui de 18. E vou colocar aqui nesse se então se não. Tá. Porque a condição. Espera aí. Deixa eu trocar uma dificuldade aqui. Encaixa. Miserável. Às vezes eu tenho a dificuldade. Encaixei. Então a condição é a mesma. E essas duas instruções que estavam no se. Vão continuar aqui no se. A mesma coisa. Então, nesse sentido, eu não mudei absolutamente nada. Só que agora, eu vou esse aqui. Deixa eu destacar ele. Eu posso jogar ele fora. E agora, eu posso acrescentar coisas no se não. O que ele vai fazer se não for verdadeiro. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero que ela faça? Por exemplo. Ao invés de falar. Oba, eu posso entrar. Ela vai falar. Que pena, eu não posso entrar. Por exemplo. Então, aqui em aparência. O diga. Vou colocar aqui. Que pena. Não posso entrar. Por exemplo. Se quiser. Uma mensagem. Aí, depois. Que ela falar essa mensagem. Ela vai se virar. Então, aqui em movimento. Eu tenho um gire. Está vendo? E eu posso dizer para ela. Virar 180 graus. O que ela vai fazer? Ela vai virar na direção oposta que ela está. Vai fazer um flip. É mais ou menos assim. Deixa eu voltar aqui para essa tela. Para você entender. Ela está virada para lá. Vai ficar virada para o outro lado. Ela está virada em uma direção. Ela vira para a esquerda. Passa a virar para o outro lado. Certo? Então, vamos lá. Depois que ela virou. Então, ela disse que ia voltar para casa. Virou. Depois que ela virou. Ela vai fazer o que? Ela vai dizer. Vou para casa. Por exemplo. Então, vamos botar aqui uma mensagem. Que ela fala. Vou para casa. Meio chateada até, né? Não vai poder entrar e tal. Tudo bem. Aí, ela vai para casa. Aí, ela vai se mover. 150, né? Porque ela moveu 150 para chegar até aqui. Ela vai ter que voltar. 150, tá? Depois que ela chegar em casa. Eu vou fazer esperar um pouquinho. Só para você ver que ela chegou. Né? Eu gosto. Para cada passo. Às vezes é interessante, por exemplo. Colocar alguma coisa. Como, por exemplo. Uma espera. Né? Por exemplo. Esperar um segundo. Só para você ver que ela chegou em casa. E depois que ela chegou em casa. Eu vou fazer ela virar de novo. Para a posição inicial que ela estava. Então, ela volta. Opa. Espera. Fiz errado aqui. Um minutinho. Então, ela espera um segundo. E vira de novo 180. E aí, ela volta para a posição que ela estava. Tá vendo? Então, se a gente fosse interpretar o que foi feito. É mais ou menos isso aqui. Tá. Então, vamos lá. Aqui de um lado tinha o se. E da linha 19, 18. Todo esse bloco aqui. Deixa eu fazer de... Fazer de novo. Todo esse bloco aqui. Equivale a toda essa parte aqui. Né? Agora, o que que acontece? O se não. Né? Então, o se não é justamente esse caminho do não. Se der não, ele vem por um outro caminho. Lembra? Na questão anterior, ele não fazia nada. Nessa, eu quero que no caminho do não, ele faça algumas coisas. Aí, você vai ver que vai ficar aqui no se não. Ou no else, em inglês. Né? Então, ou se não, vai ter as instruções do que ele vai fazer se não for idade menor que 18. Ou seja, se a condição der falsa. É o caso contrário. Ele vai fazer isso aqui. Então, agora, 12 anos é menor que 18. Se a gente rodar aqui, você vai ver que ele vai falar. Olha uma porta. Minha idade é 12. Tudo bem. Aí, pode entrar. Ou, vai. Eu posso entrar. E aí, entra. Agora, vamos aumentar a idade dela para 20. Por exemplo. Ela vai falar. Olha uma porta. Minha idade é 20. Não pode, né? Ah, que pena. Não posso entrar. Ela vai. Vou para casa. Virou. Foi para casa. Voltou para a posição original. Está vendo? Então, ele vai fazer. Note. O sim. Então, se não é assim. Quando a condição da verdadeira. Né? Vou dar uma apagada aqui. Tá. Então, são dois caminhos possíveis. Por exemplo. É isso que serve o sim, então, se não. Para criar dois caminhos. Né? O caminho número um. Que é esse aqui. É a condição do verdadeira. Ele vai fazer essas instruções. O caminho número dois. É esse aqui. É se a condição do falso. Ele vai fazer essas instruções. A mesma coisa aqui. O caminho número um. É esse aqui. Se a condição do verdadeira. O caminho número dois. É esse aqui. Se a condição do falso. Tá? Então. Maravilha. O mundo dos dinossauros. Tá aí. Eu vou compartilhar. Caso você queira. Se divertir. Com o mundo dos dinossauros. Dois. Tá? Então, agora a gente tem também. Esse projeto compartilhado. O meu nome. É André Santanquet. Essa é a minha página. Se você quiser mais informações. Mais coisas. Outros vídeos. Outras coisas sobre mim. E essa é a licença. Desses slides. Desses vídeos. Obrigado.